The Legend of Zelda. Com o nome da personagem no título, ela deve ser muito importante, né? Bom dia, senhores e senhores. Antes de mais nada, quero te aclaro que Zelda é um dos meus jogos favoritos e a Princesa Zelda é uma das minhas personagens favoritas dos jogos. Mas eu não sei se faz sentido ser o nome dela no título do jogo. Veja bem, não é que eu não queira o nome da princesa no título, mas eu acho que ela deveria ser muito mais do que uma donzela em Apuros, como ela é na maioria dos jogos. Isso sem falar nos jogos que ela nem aparece. No Link's Awakening, que é o primeiro jogo de Game Boy do Zelda, ela é citada uma vez no comecinho do jogo e nunca mais. No Majora's Mask, do 64, ela aparece em flashback e não tem participação nenhuma além disso. E no Oracles of Ages e Oracles of Seasons, ela só aparece se você zerar os dois jogos e só no finalzinho para ser repitada e ser resgatada no final. Sinceramente, se ela é só uma princesa repitada, não tem sentido dar o título a ela. Por outro lado, os melhores jogos são os que a Zelda participa ativamente. O jogo Skyward Sword explica a origem da lenda de Zelda. Mostra uma Zelda camponesa, que é a reencarnação de uma deusa e destinada a carregar a triforce da sabedoria. Nesse jogo, ela participa, ela aparece e ela é um ponto de virada no enredo. Então, nesse jogo faz sentido ter o nome dela. No Ocarina of Times, a Zelda participa ativamente como Shake. Ela é indispensável para o Link e, na verdade, o Link não teria conseguido nada sem ela. No Twilight Princess, apesar de ela aparecer pouco, ela está atuando, ela está trabalhando contra as forças do mal, ela está envolvendo o Hyrule e ela chega até a ter uma participação na batalha final. Para finalizar, no Wind Waker e no Spirit Tracks, Spirit, Spirit, Spirit Tracks, Spirit Tracks, Spirit Tracks, Spirit, Spirit, Spirit Tracks. Apesar de serem jogos discriminados pelo visual cartoon, por ser... Por mudar radicalmente a cara que o Zelda teve no 64, a Zelda tá participando como nunca. Ela participa o jogo inteiro como Tetra no Angel Waker, ela tá liderando uma equipe de piratas, ela tá ajudando o Link até que ela descobre que ela é Zelda e ela é raptada. Mas até esse ponto ela tá participando, ela tá liderando piratas, ela tá ajudando o Link, ela está atuando no jogo, no enredo, de forma ativa. No Spirit Wrex, ela acaba virando um fantasma, ela atua como forma de espírito, mas ela, bem ou mal, está numa armadura, ela vira uma armadura fantasma e ela ajuda o Link. Mesmo ela perdendo o corpo dela, ela vai lá e ela luta pra conseguir o corpo de volta. E quase que eu esqueço de falar do Herod Wars, que é o jogo em que a Zelda mais participa. Ela lidera tropas, ela guerreia, ela enfrenta os vilões e ela atua como nunca em jogo nenhum do Zelda. O único jogo que não leva o nome dela é o jogo que ela mais participa. Em todos os outros jogos que eu não sei aqui, a Zelda é uma donzela em apuros que cruza os braços e espera o Link salvar ela. Sem dar muito spoiler, a Zelda é importante pro mundo de Hiruri porque ela é a reencarnação de uma deusa. Sendo reencarnação dessa deusa, a Zelda simboliza um divisor de águas pro mundo. Então sempre que ela reencarna, ela vai mudar Hiruri de alguma forma, sempre tentando salvar o mundo de algum vilão. Então sinceramente, não faz sentido ter o nome Zelda em tantos jogos com participações tão pequenas. Nos jogos que ela atua, eu acho incrível, eu acho realmente maravilhoso ter uma personagem feminina como foco, como o centro da história. Mas isso infelizmente não é regra. Tem muitos jogos em que a Zelda deveria ter muito mais importância do que ela tem. Eu não quero tirar o nome Zelda do título do jogo. Eu quero que a princesa participe sendo mais do que uma donzela em apuros. Como por exemplo, em vários jogos do Final Fantasy, tem donzelas que atuam, que lutam junto dos heróis. A Rinoa, a Dagger, a Yuna e a Ashi, dos Final Fantasy 8, 9, 10 e 12, são donzelas. Em alguns pontos elas são raptadas, você precisa resgatar elas de vez em quando. Mas, na maior parte do jogo, elas estão ali. Elas estão lutando ao lado dos heróis. No filme Mad Max, que lançou mês passado, a Furiosa é tão importante quanto o Max pro enredo. Ela luta, ela lidera, ela salva as donzelas, que também atuam um pouco. Mas ela é a principal. No fim das contas, a Furiosa é tão importante quanto o Max no enredo. Sem falar na princesa mais ativa de todos os tempos. A Leia, dos Star Wars. Para finalizar, algumas curiosidades sobre Zelda. Shigeru Miyamoto, o criador da série, confessou que o nome Zelda é inspirado na escritora Zelda Fitzgerald. A origem do nome Zelda é impreciso. No alemão arcaico, Zelda significa a Madame Guerreira. Já no inglês arcaico, ela significa companheira. E outra possibilidade, é o nome Zelda judaico, que significa sorte e felicidade. Além disso, o nome Zelda tem associado a letra Delta do grego. Quando os japoneses pronunciam a letra Delta, eles pronunciam Zeruda, que é como eles falam Zelda no Japão. Então, senhoras e senhores, eu fico sinceramente frustrado de ver uma personagem com tanto potencial, tão desperdiçada na maioria dos jogos. Eu espero que, sinceramente, que a Nintendo dê a Zelda a importância que ela merece, a importância que ela tem potencial para ter, e faça a lenda de Zelda ser realmente lenda de Zelda, e não a lenda de Link ou a lenda de Hiru. Aproveitando que eu estou falando de Zelda, eu estou lançando um sorteio na fanpage do Facebook. Eu estarei sorteando o jogo Evil Land na Steam. O Evil Land é um jogo que homenageia os RPGs clássicos, como Zelda e como Final Fantasy. Então, ele faz uma abordagem meio histórica do RPG. Ele começa com gráficos em 8-bit e vai evoluindo, até gráficos 16-bit, até gráfico 3D moderno. e vai mostrando como foi a evolução dos jogos de RPG e exploração e aventura ao longo dos anos. É um jogo que dialoga com Zelda e com Final Fantasy e vários RPGs clássicos, e quem for fã do gênero, com certeza, adoraça o jogo. Para mais detalhes, o link do sorteio está aqui na descrição, só acessar e participar. Por hoje é isso. Se gostou do vídeo, o curtir é de graça. Simba se for novo, bem-vindo. Pode se inscrever, fique à vontade. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho